Salve, salve galera! Beleza? Diretamente aqui da Panther Place para fazer análise de mais uma rodada da Premier League para vocês. Vamos lá, direto ao assunto então. Primeiro jogo da rodada, Aston Villa e Arsenal. Deixa eu fechar aqui. Abri o meu querido Aston Villa e Arsenal. Nós temos aqui neste momento um Aston Villa em nono lugar contra o Arsenal em décimo lugar. Equipes que estão muito próximas umas da uma da outra. Desfalque do Wesley que obviamente não joga. E temos aqui no Arsenal o Davi Luiz fora, que eu que me perdoe, mas tem sido até um reforço se bobear. Mas é que o Davi Luiz melhorou bastante, né? Vamos ser juntos. E o Bernard Leno que está fora do jogo também por cartão vermelho. Aí tem o Ryan e o Tierney que são dúvidas. Jogo aberto, jogo bom. Acredito que devemos ter um jogo aqui bastante movimentado. Minha aposta para esse jogo será o ambas marcam. O ambas marcam neste momento aqui em 1,58. Vou esperar esse ambas marcam subir e devo tentar fazer aí na casinha de 1,80 mais ou menos. Eu acho bastante importante que você espere melhor momento da odd para essa partida. Acho que teremos uma boa oportunidade de gols aqui, tá? Burnley e Brighton. Olha o Brighton surpreendente na última rodada. Bateu no United, quem diria. Mas tem muitos desfalques para esse jogo. O Burnley que perdeu para o City por 2x0 foi inteiramente dominado. Chega aqui precisando muito da vitória. Aliás, as duas equipes, né, cara? É o duelo do 17º contra o 15º. Jogo dificílimo prognóstico. Esse jogo aqui, cara, deve ser bastante carne de pescoço aí, dureza. Eu não tenho palpite para esse jogo. Para mim, a linha está correta. Esse mais 0,25 para o mandante, menos 0,25 para o visitante. Está correto. Não vejo o que fazer nessa partida aqui. O Neil Castro vai enfrentar o Southampton. Olha que jogo legal. E aí eu queimei minha língua, né, velho? Vocês podem até me zoar. Porque o Southampton, eu também acho que não é um saco de pancadas. Foi e tomou 9 do United. Vou fazer o que, mano? Não era o esperado, né? Uma baita de uma surpresa, mas queimei mesmo minha língua barbuda. Então, fazer o que? Vida que segue. O Neil Castro aí... Cara, aliás, o Neil Castro é um dos times mais difíceis de você entender. Porque quando você acha que eles vão jogar de forma menos pace, eles correm mais com a bola. É impressionante como esse time nos trai. E o Southampton tem uma lista gigante de desfalques. Então, você sabe o que eu vou fazer para esse jogo? Nada. Eu vou sair fora. O primeiro tomou de 9 a 0 do United. E o Neil Castro, cara, é uma equipe dificílima de prognósticar. Eu não vou me arriscar nessa partida. Eu sou muito assim. Aliás, serve para vocês aí de inspiração, caso vocês achem que é justo. Quando eu tenho duas equipes de difícil prognóstico, cara, eu não vou me enfiar nessa partida. O máximo que eu vou fazer é assistir a live para ver o que deve rolar. O Fulham vai pegar o West Ham. Olha lá, um jogo muito bom aqui. Aqui sim, né? Um jogo dos desesperados. O Fulham para tentar sair dessa incômoda décima oitava. E o West Ham para tentar pegar a vaga aí, né? Das cinco primeiras posições no campeonato. Quatro primeiras. Então, é bastante importante. As equipes têm pouquíssimos desfalques. E devem jogar da mesma maneira. Ali com o Língaro, o Antônio, o Fornauzio, o Bowen. E do outro lado, uma equipe muito engessada, que é o Fulham. Favoritismo? Para o West Ham não tem muito o que dizer. O West Ham, mesmo fora de casa, deve vencer esse jogo aí. Menos 0,25 eu gostei dessa bet, tá? Acho interessante. O Fulham é muito fraco. Embora algumas partidas ele vendam muito caro o resultado, não acho que vai ter muita perna para enfrentar o West Ham. Só que eu não quero essa odd de 1,8,4 não, tá? Eu quero uma odd maior. Eu não acredito que o West Ham vai fazer o gol muito cedo. Então, eu vou carregar para a live para tentar pegar um preço melhor aqui para mim. United vai pegar o Everton. Olha lá, hein? Que jogo complicado para o United. O Everton é carne de pescoço para qualquer um. Embora o United esteja aí atropelando todo mundo. Uma campanha muito boa. Com o time vendo de um 9 a 0. Vai ser um jogo duro, tá? Eu não acho que esse aqui vai ser um jogo tão fácil. Embora tenha alguns desfalques consideráveis como o próprio Delphi, o Pickford, o Alain não joga, mas eu acho que não vai ser tão fácil quanto parece. Vejo um jogo mais duro aqui, cara. Eu acho que esse menos um, mais um, é a linha correta. Eu queria muito que o mercado pegasse o menos um do United para derrubar para esse mais 1,25 aqui do Everton crescer, né? Esse mais 1,25 está 1,76. Eu queria pegar esse mais 1,25 com 1,80, 1,85. Eu já acharia que é uma boa bet. E aí a gente tem depois Tottenham e o West Bromwich. O Tottenham ainda vai jogar hoje, inclusive. Ou amanhã, não lembro. Enquanto eu gravo o vídeo, ainda não jogaram. Mas para mim também está certo, tá? Tottenham é muito favorito, muito pela ruindade do West Bromwich. Então acho que esse menos 1,25 aí está corretinho. Os Wolves recebem o Leicester. O jogo também com uma odd muito boa, bem postada, muito equilibrada. Mais 0,25 para o Wolves e menos 0,25 para o Leicester. Eu acho justo. O mercado que me chama a atenção aqui nesse jogo é o mercado de Over. Acho que esse Over 2,25 está baixo. Não acho que seja para só isso, não. O Leicester é um time muito capaz de jogar nos contra-ataques e pode causar muitos problemas para o Wolverhampton aqui. O Liverpool joga contra o Manchester City. Olha que jogaço, né? O maior clássico aqui da rodada. O City mesmo fora de casa é o favorito, corretamente. Muito pela péssima campanha aí. Péssima não, né? Pela campanha que não era esperada do Liverpool. Inclusive perdendo a última partida aí por um time de pouquíssima tradição. E muito mal posicionado no campeonato inglês. Para mim, está na fé. Menos 0,5 para o City é o correto. O que pode ser legal no City aqui é menos 0,25. Durante o live, esse 1,81 deve crescer. Aliás, já está 1,87, nem sabia. E outro mercado que me chama a atenção aqui é o mercado de under, né? Porra, Daniel, mas é um jogo tão bom, cara. Pode ser under? Pode. Pode porque as equipes não vão jogar assim tão para cima quanto parece. E eu não espero o Liverpool ir acima do City que nem um maluco. E o City também vai respeitar o Liverpool. Então, esse under 2,75 me chamou um pouquinho a atenção também. Chefe de recebe o Chelsea. Nada a dizer aqui, cara. Eu acho que o Chelsea tem tudo para ganhar, mesmo fora de casa. Menos 1 a minha bet nesse jogo. Gostei dessa linha e vou aplicá-la sim, senhor. Tá bom? E por último, para fechar, Leeds e Crystal Palace, para mim, linha bem colocada. Tanto a linha dos handicaps dos times, quanto a linha de goals. Nada a se fazer aqui. Eu acho que está muito bem postadinho. Eu acho que está ok. Não tem muito que seja feito aqui. Beleza? E é isso, tá? Não tem muito mais o que se falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham aí uma boa lucratividade para mais uma rodada da Premier League. Quem não está inscrito no canal, dá moral para mim, velho. Se inscreve aí. Não custa nada. Clica ali no botãozinho inscrever-se. Vem fazer parte dessa família aí. Mais de 170 mil inscritos. É muito legal contar com você aqui junto comigo. Beleza? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.